Cinco presos tentaram fugir da penitenciária Mata Grande, no município de Rondonópolis. Eles cerraram as grades da cela para tentar fugir do local. De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública, os presos estavam na cela, onde tem nove recuperandos ao todo. Após cerrar as grades, eles saíram da cela, mas desistiram da fuga ao perceberem que não conseguiriam chegar até o muro da unidade. Segundo a Secretaria, durante o procedimento padrão de revista, os policiais penais perceberam as grades cerradas. A equipe de contenção foi acionada e os cinco presos confessaram o plano de fuga. Os policiais penais apreenderam o material utilizado pelos presos. A unidade tomará as medidas disciplinares.